É, é faca no bucho da ignorância mesmo, fi, que tudo que você precisa saber, você vai ver aqui nos careca de saber. E aí, minha gente, estamos aqui de volta, então, para mais uma aula. Sou o professor Gans e a gente vai fazer hoje a parte 2 com relação à estrutura da ONU. Lembrando que na aula 1 sobre esse assunto, a gente falou em linhas gerais como funciona essa organização e a gente levantou principalmente a questão dos órgãos internos da ONU. Destacamos na primeira aula a Assembleia Geral da ONU, que é o órgão que mais, que reúne todos os integrantes, os países membros dessa organização. Pois bem, vamos agora começar a falar, então, do próximo órgão da ONU, que é o Conselho de Segurança. E o Conselho de Segurança, muitos vão dizer que é o coração da instituição, que é aquele órgão que, de fato, está alinhado com o propósito inicial da construção da ONU, que era o propósito da paz mundial. Lembrando que a ONU vai ser criada logo após a Segunda Guerra. E justamente no momento em que já havia uma instituição, discutindo a questão da paz mundial, que era a Liga das Nações. Instituição essa que foi feita logo após o final da Primeira Guerra Mundial e que não deu certo. Afinal, teve a Segunda Guerra. Então, a ONU nasce com essa preocupação, questão da segurança internacional, do equilíbrio militar entre as potências. E, justamente por isso, o Conselho de Segurança vai ser o órgão que vai estar diretamente ligado à questão central do nascimento da ONU, à questão da paz mundial. Olha só, gente. É muito importante discutir esse conceito de paz. Porque, ao longo da história, a gente tem vários exemplos com relação a essa ideia de paz. E muita gente tem um... Quando se fala de paz, pensa a ausência total de conflitos. Há um mundo pacífico, um mundo tranquilo. Olha, em termos das discussões entre as potências, que é o que acontece dentro do Conselho de Segurança, paz tem uma outra conotação. Paz representa o equilíbrio de forças. E, muitas vezes, o próprio Conselho de Segurança vai autorizar intervenções militares, ou seja, ações militares de guerras de um país contra o outro, justamente com a argumentação de que aquela guerra está sendo feita em nome da paz. Só que é uma paz no mundo, ou seja, de um equilíbrio de forças militares no mundo. Vamos pegar um exemplo histórico, só para a gente reforçar essa ideia. Você já ouviu falar, lá na aula de História, quando você está tratando de Antiguidade, período Romano, você já ouviu falar lá da Pax Romana. Então, olha só, Pax Romana significa o quê? Há um período dentro do Grande Império Romano, onde, dentro de todo aquele território ocupado por Roma, você tem a implantação de um regime de paz. Mas paz aí significa o quê? Significa que o exército romano conseguia implantar a paz na medida da sua força, ou seja, evitando rebeliões, afugentando grupos rebeldes, ou seja, a paz se construindo através da guerra. Olha só, é uma guerra, um conceito de guerra como um orientador do equilíbrio, de uma manutenção de uma estabilidade política, econômica e social. É nesse sentido que se pensa em paz no Conselho de Segurança ou na própria ONU. Não é a ausência total de conflitos pelo mundo, mas uma regulamentação desses conflitos para que não ocorra nenhum grande conflito. Ou seja, o grande mote é evitar a terceira guerra mundial, no fim das contas. Tudo bem? Bom, tanto é assim, e tanto o Conselho de Segurança tem um papel primordial dentro da ONU, que ele é o único órgão dentro da ONU que emite resoluções obrigatórias. Todos os outros órgãos, inclusive a Assembleia Geral, emitem resoluções não obrigatórias. Ou seja, vamos imaginar um exemplo. Dado o tema sobre, sei lá, meio ambiente, saiu lá de uma comissão de meio ambiente e foi levado para votar na Assembleia Geral. Aí, dos 193 países, membros da ONU, 170 votaram a favor daquela resolução e os outros não. Significa que aqueles países que votaram pelo não, eles são obrigados a atender aquele tratado? Não são. E mesmo aqueles que votaram a favor, também não são obrigados a seguir a resolução colocada pela ONU. As resoluções da ONU são indicativos de ação, mas elas não são obrigatórias. O único órgão que emite resolução obrigatória é o Conselho de Segurança. Por quê? Porque justamente entende-se que a questão da segurança pode colocar em risco imediato a sociedade humana. Então, a questão, o grande medo ali da terceira guerra, de uma guerra nuclear. Então, esse aí é o argumento do porquê as resoluções do Conselho de Segurança são obrigatórias. Bom, e justamente falando em potências e tudo mais, vamos entender quem é que faz parte, quem é que compõe esse Conselho. Você tem uma divisão ali entre grupos que são membros. São 15 países membros do Conselho de Segurança, só que você tem 5 que tem ali um fator especial. Então, você tem uma separação entre os países que são membros permanentes, que são esses aqui, China, Estados Unidos, Rússia, França e Reino Unido, e os países que são membros não permanentes. Vejam bem, os permanentes, eles foram colocados como permanentes desde a criação da ONU, desde o primeiro momento em que se reúne o Conselho de Segurança. E qual que é o critério para que esses países pudessem ter esse privilégio? Foram os países que, de alguma maneira, estavam ligados ao grupo dos aliados que ganharam a Segunda Guerra. Então, vamos dar uma olhada aqui. Por exemplo, final da Segunda Guerra Mundial, quem é que derrotou o nazismo e o Japão lá no final da Segunda Guerra? Uma aliança entre Reino Unido e França, no início, e que depois vai ter a entrada dos Estados Unidos e da União Soviética. Ah, beleza. Mas e a China? A China era uma área que, parte dela, antes da Segunda Guerra, né, parte dela era colônia do Japão, parte, né, era também, tinha áreas coloniais da Inglaterra e da França. E no processo da Segunda Guerra, a China, que é um imenso território, vai receber influência principalmente das tropas da União Soviética, que vão lutar ali contra o Japão. Bom, e no final, olha só, apesar da criação da ONU ser de 45 e a Revolução Chinesa ser de 49, já no final da Segunda Guerra, já há o indicativo de que a China vai se transformar num país socialista. Então, né, esse foi o mote pra que, na época, a União Soviética indicasse a China como também um país membro do Conselho de Segurança. Né, e também um outro mote aí, que a China representaria, né, uma potência asiática. Então, a ideia de uma participação da Ásia dentro desse Conselho. Mas o fato é que a China, a partir dos anos 70, ela vai atuar mais dentro do Conselho. Por quê? Porque justamente nos anos 70, você tem uma transformação da China, de um país socialista, mas na sombra da União Soviética, pra um país que vai criar uma modalidade nova de socialismo, que é o dito socialismo de mercado. A ideia de uma política socialista ligada a uma economia aberta ao capitalismo. Bom, e o fato é que já nesse período, a China já vai também se transformar naquilo que é a principal característica dos países que compõem os membros permanentes ali do Conselho de Segurança. Todos eles são potências nucleares. Ou seja, todos eles têm bombas nucleares dentro do seu arsenal. Esse é um grande ponto comum, que é um definidor ali dos países que são membros permanentes do Conselho de Segurança. Todos são potências militares. E aí, olha só, lembra lá de uma aula no passado, das primeiras aulas que a gente teve aqui? Talvez a primeira, inclusive, que você vai buscar lá o link, que é pra que serve a geografia, que eu começo a explicar qual é o tripé ou a tríade do poder mundial, que está relacionado a poder político, poder econômico e poder militar. Então, todos os países que são essas grandes potências, que reúnem esses três elementos, estão ali, de alguma maneira, representados no Conselho de Segurança entre os membros permanentes. E olha só, o grande lance desses países, eles têm poder de veto. Significa que qualquer resolução, né, que vai ser obrigatória, que é discutida e que vai sair do Conselho de Segurança, precisa ter o consenso de absolutamente todos os cinco países. Vou dar um exemplo. Ah, você tem lá uma discussão sobre, sei lá, uma intervenção militar num país X. Aí, quatro países aqui estão de acordo. Um deles vota contra, vetou. Significa que aquela intervenção não vai acontecer porque um deles não concorda. Então, qualquer resolução que saia do Conselho de Segurança precisa ter o aval, a autorização dos cinco países que são os membros permanentes. Deu pra entender? Bom, e os não permanentes? Os não permanentes, eles têm um papel secundário, como já dá pra entender. Primeiro, que eles não estão ali o tempo todo e, portanto, o país que vai compor o grupo dos não permanentes, ele vai estar representando de acordo com uma conjuntura da política mundial. Ah, o que significa isso? Significa que, se num determinado momento da história ali, você tem um país que está aparecendo mais no mundo e que tem uma intenção de participar mais dos debates com relação à segurança internacional, esse país vai ser colocado como um candidato a compor o Conselho de Segurança e essa candidatura vai ser lançada na Assembleia Geral. E na Assembleia Geral vai ocorrer, então, uma votação para eleger quais serão os membros não permanentes do Conselho. Então, na Assembleia Geral, você tem ali a votação e esses caras vão ter cargos de dois anos. Por dois anos, eles vão ter uma representação. O que eles podem fazer dentro do Conselho de Segurança? Eles podem discursar, eles podem criar propostas, podem votar em algumas resoluções, mas o voto deles não veta uma proposta final. Deu para entender? Eles votam juntos, mas o voto dos países que são permanentes tem um maior valor, porque um deles negando todo aquele processo que envolve uma resolução, um tratado, vai ser bloqueado. Bom, vamos continuar, então, um pouquinho essa história, entendendo um pouquinho mais sobre o Conselho de Segurança. Bom, olha só o que aconteceu. Imagina que o Conselho de Segurança foi formado lá no passado, logo depois da Segunda Guerra, e, portanto, a configuração desse núcleo duro da ONU está todo muito ligado à história do pós-Segunda Guerra Mundial. Então, teve um secretário-geral da ONU, Kofi Annan, cujo mandato foi de 97 a 2007, que criou uma proposta para reformar o Conselho de Segurança. Essa proposta não foi aceita, mas ela foi amplamente discutida durante seu mandato, em vários momentos, e o Brasil tem uma participação muito especial no meio dessas discussões aí. Até porque, no meio desse período, o Brasil também ocupou vaga de país-membro não permanente. Então, qual que é a crítica principal? A questão da concentração de poderes. Então, o próprio Kofi Annan argumentava que somente cinco países tendo poder de veto para controlar a questão da segurança internacional seria muita responsabilidade na mão desses cinco. É claro que, quando a gente fala em responsabilidade, para os cinco países, junto com a responsabilidade, você tem o poder sobre os demais países do mundo. Bom, mas, além disso, uma outra questão que era apontada como crítica era a própria formatação, a composição, que era muito ligada a essa história da Segunda Guerra Mundial. E, num mundo pós-Guerra Fria, diante da chamada globalização, era com sociedades muito mais conectadas e com uma alteração também dos eixos econômicos mundiais, você tem a emergência de países do mundo subdesenvolvido, todo esse novo cenário político-econômico, segundo o grupo que defendia essa reforma, pedia também uma reconfiguração do Conselho de Segurança. Então, era preciso criar uma composição que tivesse mais a ver com esse contexto global e onde houvessem representantes por continentes. Olha só, é aí uma grande diferença. E outra coisa, dentro dessa nova composição, pedia-se também a inclusão das duas grandes maiores potências que estão fora do grupo lá do G5, ou seja, dos cinco países permanentes. Então, quais seriam essas duas? A Alemanha, representando ali um centro do bloco europeu, um país de grande destaque econômico dentro da União Europeia, e o Japão como uma potência asiática. E veja bem, por que que lá, desde lá de trás, esses dois países não estavam incluídos no Conselho de Segurança, mesmo já sendo potências econômicas e políticas? Porque esses foram os países perdedores da Segunda Guerra. Veja bem, então a Alemanha, do governo nazista, e o Japão, do Império Japonês, que foi destruído no processo da Segunda Guerra. E agora, nesse novo contexto, na proposta de reforma, pedia-se a inclusão desses dois países. Então, qual seria a configuração do Conselho de Segurança, segundo essa nova reforma? O Conselho passaria de 15 membros para 25 membros, só que desses 25, passaria-se de 5 permanentes para 10 permanentes. Então, quem seriam esses 10? Além dos G5, os 5 que já estão no poder lá, passaria a ter também, como representante da Ásia, o Japão e a Índia. Veja bem, vamos colocar os grupos aqui que a gente tem que destacar. A Índia, além de ser ali um país que é chamado emergente e representante da Ásia, também, junto com o Brasil, com a Rússia e com a China, vai compor o chamado BRICS. Então, olha só como as coisas estão relacionadas. Então, além de representar a Ásia, também está no grupo dos BRICS. O Brasil estaria aí também representando uma cadeira, um assento permanente pela importância do Brasil para a América Latina e, por estar ali, no momento, o Brasil era um grande protagonista da política externa mundial. Então, naquele momento, próximo de 2003 a 2007, especialmente, você tem um Brasil muito atuante, querendo participar desses órgãos da ONU. Então, o Brasil era um grande cotado para ser o representante da América Latina dentro do grupo. A Alemanha, como eu já falei, uma potência da Europa que não estava incluída por conta do fim da Segunda Guerra, mas que hoje, num contexto econômico e político diferente, deveria compor o grupo dos países a ter resoluções obrigatórias. E fica em aberto, dentro daquela proposta, um país africano. E é claro que, pensando justamente nos BRICS, tanto o Brasil, como a Índia, como a própria Rússia e a China já estavam no período em que essa proposta estava sendo discutida. O país que o BRICS indicava como sendo representante da África seria a África do Sul, por mais que houvessem também outros países sendo cotados para ser ali um representante africano. Mas esse é um debate que foi quente durante esse período, no entanto, esse debate não passou. Houve uma troca de gestão do secretariado-geral e, nisso, o debate esfriou. E, diante também das questões da crise econômica mundial, que começa nos Estados Unidos em 2008, depois se alastra no mundo afora, esse deixa de ser um debate fundamental ou de primeira ordem dentro das discussões da ONU. Então, hoje, esse debate existe, mas ele não está nas primeiras pautas. Tudo bem? Então, Brasil mesmo, vivendo nos últimos anos uma crise econômica, está longe de ser cotado para ser uma potência militar para o mundo. Bom, gente, aqui a gente tem uma apresentação geral do Conselho de Segurança. Na próxima aula, a gente começa a falar dos outros órgãos que ficaram faltando. Tudo bem? Então, ficamos por aqui. Um grande abraço! Um grande abraço!